Fala galera, aqui é o Daniel Miranda Agora eu vou estar dando o troco no Felipe Franco E judio de minotriz Vamos lá O que a gente vai fazer agora É um exercício para ombros Que ele vai pegar tanto o doutor de anterior Como o lateral Vamos lá Vamos mostrar uma vez Esse exercício ele é legal Porque você não precisa de muita carga Então você não vai exigir muito das atuações E está acertando o ombro inteiro Pode ter certeza que por volta de 10 repetições O cara já está bem cansado É muito bom, tanto para detalhe como para hipertrofia Sempre tentar fazer o movimento bem Contínuo, certinho Sempre sem estar trancos, sem barrar Agora eu já fiz uma variação aqui E já faltou força Então só para dar uma finalizada Que vem só o contato É isso aí Então só para dar uma finalizada